Um grave acidente resultou em morte no dia 20 de novembro de 2020, na BR-230, perto da Vila São José, em Marabá. Um caminhão colidiu com uma moto, tirando a vida do motociclista, que ainda foi socorrido, mas não resistiu. Desde então, o condutor do pesado veículo, Ricardo da Silva Souza, vinha respondendo ao processo e correndo risco de ser preso. Mas ele provou sua inocência. Quem atuou no caso foi o advogado Rafael Braz. Ele conta como tudo foi resolvido. Após muito trabalho, foi comprovado que ele não teve responsabilidade, que ele não agiu com negligência, imprudência ou imperícia. E que o acidente ocorreu devido à falha do motociclista e não observar a segurança da faixa de enrolamento. Pois é, mas para provar a inocência do motorista, o advogado teve um trabalho até de investigação. Teve que localizar uma testemunha e convencê-la a prestar depoimento. O que, via de regra, não é uma tarefa fácil, porque em geral as pessoas não querem se envolver em ações criminais, ainda mais envolvendo uma morte. Mas nesse caso, deu tudo certo. Felizmente nós encontramos uma testemunha que estava presente no local e pôs testemunhar realmente o que de fato aconteceu naquele momento. Essa testemunha, ela atestou que o nosso cliente estava conduzindo o seu caminhão na velocidade compatível com a via, vindo em sentido a Marabá, quando foi surpreendido por um motociclista vindo na faixa contrária, que adentrou um pouco a faixa dele em alta velocidade e veio a colidir. Mesmo inocentado, o caminhoneiro ficou traumatizado, tanto pelo fato de uma pessoa ter morrido, quanto pelo medo de ser preso. O motorista nem mora mais em Marabá e não conseguimos fazer contato com ele. Já para o advogado, a absolvição de um inocente é a certeza de que a justiça foi feita. Não há nada mais gratificante para um advogado do que você ter certeza do que o seu cliente fez, do que o seu cliente é inocente, conseguir comprovar isso perante a justiça e ser reconhecido em sentença pelo trabalho que você fez, sendo reconhecida, atestada a inocência do seu cliente. Não há êxito maior para um advogado do que esse.